A Copa do Brasil, que foi um torneio que foi lançado esse ano, que pra mim foi a grande sacada, e aí queria até mandar um abraço pro Gabriel Cacel, que é meu par lá na Ubisoft, que trabalha na parte de operações de liga e que criou a Copa do Brasil, que eu acho que fez um bem gigantesco pro ecossistema, porque a Copa do Brasil deu uma outra visibilidade pra cena. Por quê? Os times que não iam pro Major tinham um campeonato pra jogar de mid-season ali com os caras que estavam vindo das ligas de base, da Liga 6, da Série B no final do ano, então isso juntou esse cenário e trouxe, vamos dizer assim, e trouxe mais referência do cenário competitivo pra essa categoria de base que começou a ascender. Então hoje, se você não tiver jogando em altíssimo nível Rainbow Six, eventualmente você não vai estar na Série A, porque o nível hoje tá muito alto, muito alto. Nossa, foi que o PSK, o SEX também falou que, mano, hoje, pra você conseguir na Série A, moleque, tem que ralar, hein? Tem que estar que nem os caras falaram que o PSK tava cheatado, tava com um hack. Cara, o nosso Rainbow Six aqui no Brasil é o melhor do mundo, assim, é incontestável isso pelo ano que a gente teve, e na verdade pela evolução que a gente vem tendo, porque o ano passado já se falava muito de Brasil no topo, claro que a gente teve essa casualidade aí da Ninjas em Pijamas perdendo a final pra Space Station lá em Montreal, que foi o último campeonato mundial presencial que a gente teve, mas a gente já vinha numa crescente, já se falava muito, né, nos bastidores ali do quanto a região latino-americana, o quanto a Latam tava forte, né, e especialmente o Brasil, que é a região, que é o país que puxa a região, né, porque além do Brasil a gente tem a Liga Sul-Americana, e também foi um dos campeonatos que a gente transmitiu, a Liga Mexicana, né, o Campeonato Mexicano, que também a gente transmitiu, Campeonato Europeu, Campeonato Norte-Americano, a gente teve circuito feminino sendo transmitido, então, cara, a gente é incontável o que a gente transmitiu. A gente teve Copa PlayStation no começo do ano, que foi um sucesso, com Anderson Silva, o Fred do Desimpedidos, como patronos aí do evento, né, como embaixadores aí do evento, então, cara... Cara, mas o que eu sinto quando o pessoal vem aqui, eles falam que ainda o Rainbow Six é meio que uma bolha ainda, que não tá muito estourada. Inclusive teve uma live, eu acho que o do... Foi do Gaules? Quem que falou isso aqui? Foi o... Quem foi? Não sei se foi o... Não sei se quem que falou. Foi o Cameraman, né? Foi o Cameraman? Foi. O Gaules tava fazendo uma live, e numa live... Qual o evento que era, Japa? Você lembra? Game XP, talvez? Acho que foi a Game XP que o pessoal cortou a... Cortaram a... Ah, cara, isso aí envolve burocracias que, enfim, estão fora do meu alcance, pelo menos, né? Mas, assim, realmente tinha uma questão com o patrocinador, são questões que, enfim, nem me dizem respeito, na verdade, né? Só atuei ali, né, no momento com a galera ali, só pra, enfim, contornar a situação e tudo mais. Então, quando você fala sobre bolha e estourar bolha, é bom que outros nichos te encontrem, né? Que nem quando pegam o canal de cortes, pegam meus cortes, tipo assim, tem cara... Tem um corte que eu fiz uma vez, que o meu corte bateu, sei lá, 5 mil views, o do cara bateu 100 mil. E era o mesmo corte? Era o mesmo corte. Caramba. E eu falei, que merda, né, mano? Só que aí o cara deixou lá, descrito o que que era, se era do Podium, se tudo bem, tudo mais. E isso é bom que meio que... É uma forma de divulgação, né? Eu acho que, tipo, quando alguém... Não sei o que aconteceu tudo mais da burocracia, quando alguém te divulga assim, é uma forma também, né? Com certeza. E o Rainbow Six, ele precisa ser mais visto. Porque o Rainbow, que nem tá falando agora com a Sunny, que ela joga LOL, o LOL tem sim, não sei, tem quantos personagens no LOL já? Cento e pouco? Ah, sim. Cento e vários, né? Cento e vários. E pra você entender cada poderzinho de cada personagem, nossa, já cansa. Sim. O Rainbow Six também tem cada um... Tem mais de 60 bonecos, né? Então tem muito, muito, muito personagem pra jogar. O...